Programa Câmara na TV A Câmara Municipal de Matão realizou nesta segunda-feira, dia 25 de março, a oitava sessão ordinária de 2024. A sessão foi dedicada à discussão de apenas uma pauta, projeto de lei nº 6 de 2024, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, A Câmara Municipal de Matão, composta pelos vereadores Robinho Ramos, presidente, Davison Sensei, relator e Haroldo Gago, membro. O PL, aprovado pela maioria dos vereadores, declara aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Matão no exercício de 2020. Ainda nesta segunda-feira, o Legislativo matonense realizou a segunda sessão extraordinária do ano, para a deliberação de um projeto de resolução e um projeto de lei. Sendo eles Projeto de resolução nº 4 de 2024, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Matão, Que dispõe sobre a possibilidade de rateio entre o Executivo Municipal e o Poder Legislativo para custeio do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administrativa, Financeira e Controle, o Ciafim. Projeto de lei nº 42 de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para cobrir despesas de serviços de consultoria. Os dois projetos foram aprovados pelos vereadores. Vale lembrar que as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Matão acontecem às segundas-feiras, a partir das 19h, na Sala das Sessões, vereador Aldo Gorgatti. A população pode acompanhar as sessões presencialmente online, por meio do site www.camaramatão.sp.gov.br e pelo Facebook www.facebook.com.br. Fique por dentro da programação de eventos do mês de abril do Legislativo matonense com o Agenda da Câmara. Na próxima quinta-feira, dia 4 de abril, a Câmara realiza a sessão solene para a outorga de títulos de cidadão e cidadãs matonenses às senhoras Terezinha Dalva Pacor e Milena Pran de Vieira Ribeiro Ferreira e ao senhor Luiz Gonzaga Oliveira da Silva, por indicação do vereador Davison Sensei. A solenidade acontece a partir das 19h, do dia 4 de abril, no Plenário do Legislativo. No dia 18 de abril, também será realizada a solenidade para a outorga de títulos de cidadãos matonenses aos senhores Agnaldo Moreira e Flávio Joaquim de Souza, por indicação do vereador Robinho Ramos e em reconhecimento aos inestimáveis serviços prestados à comunidade local. A solenidade acontece a partir das 19h, do dia 18 de abril, no Plenário do Legislativo. E, por fim, no dia 25 de abril, a Câmara realiza a sessão solene para a outorga do título de cidadã matonense à senhora Thaís de Oliveira Viscuola Ferreira. O decreto legislativo que permite a entrega da honraria é de autoria do vereador Paulo Bernardi. A sessão ocorre a partir das 19h, no dia 25 de abril, no Plenário do Legislativo. Fala, mulher! Nosso tema de hoje é democracia. Gente, pelo amor de Deus, democracia tem muita coisa para falar. Tem que ser um episódio tipo Game of Thrones ou, sei lá, quando lançou Titanic, que tinham duas fitas VHS que você tinha que assistir. É muita coisa. Se você acredita que o termo elas no poder e democracia tem tudo a ver e tem a ver com você, uau, isso é incrível e é disso que nós precisamos. Se você não é mulher, mas defende a importância dessa relação, chega mais. Bem-vindo também ao nosso time. Hoje a gente tem muita coisa para falar. Não fujam, não desista da gente, não desista da democracia. Esse é um tema tão gigantesco que envolve tantos subtemas interessantíssimos para a gente discutir que eu acho que não vai dar para fazer em um vídeo só. Quem sabe depois a gente pode até dividir esse vídeo, chamar alguém para debater mais sobre o assunto. Se você imagina alguém muito legal para participar disso, comenta aqui para a gente. E dando continuidade à nossa série de vídeos, lá no início eu trouxe a definição que consta na nossa Constituição de que o Brasil é uma república, um Estado de Direito e uma democracia. Infelizmente, acho que esse último termo tem sido usado de forma bem equivocada e apenas em momentos que são convenientes para interesses próprios. Por isso, vamos entender melhor o que significa ser uma democracia. A origem da palavra democracia pode ser dividida em duas partezinhas. Demo, povo, e cracia, governo. Algo como o governo do povo. Hoje conseguimos entender como um regime político no qual o cidadão é o ator central. Por ser um Estado democrático, todo o poder vem do povo, é exercido pelo povo. Eu vou explicar melhor um pouquinho isso depois. E em nome do povo, ou seja, em seu benefício. Pelo menos deveria, né? Você acha que isso tem acontecido no Brasil ao longo dos últimos anos? Independente de governo. Todas as decisões tomadas, as leis que são feitas, elas precisam ter a aprovação e a participação do próprio povo. Porém, como fazer para que todo mundo participe do governo? Como ouvir cada cidadão a cada decisão que é tomada? É possível que todos exerçam o poder e realmente governem? Se a gente mal consegue reunir todas as amigas, escolher uma data para poder participar, se encontrar. Nossa! Quanto mais ouvir mais de 200 milhões de pessoas a cada vez que se for editar uma lei, ou sempre que um governante precisar tomar uma decisão importante em relação a impostos, em relação a reformas. Por mais que seja importante ouvir todo mundo, como fazer isso? Ainda bem que a nossa Constituição, no artigo 14, prevê três maneiras distintas de a gente exercer a democracia de forma direta. São elas, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Você sabe a diferença entre os dois primeiros? Plebiscito, o povo é convocado antes da criação de uma norma para decidir se vai aprovar ela ou não. E o referendo, o povo é convocado depois que houve a edição dessa norma para dizer se ratifica, se aprova ou não. Quanto à iniciativa popular, a gente está tratando da permissão do povo apresentar projetos de lei. No entanto, a Constituição traz algumas regrinhas, como por exemplo, o apoiamento de mais de um milhão e meio de assinaturas, hoje distribuída entre diversos estados e cidades, o que dificulta e muito esse trabalho. Inclusive, tem projeto de lei propondo que as assinaturas sejam feitas de forma virtual, de forma digital, para facilitar. Porque isso gera muitos recursos, gastos, pessoas, enfim. E é por isso que, normalmente, alguém que tem essa iniciativa, a sociedade civil organizada, quando pensa em algo nesse sentido, busca alguém para apresentar essa proposta. Busca um representante. E esse representante, normalmente, é um parlamentar que vai atuar em nome desse grupo. Essa é a forma mais comum de exercer a democracia hoje em dia. E foi por isso que se criou o mecanismo de representação política. Que trata da escolha de representantes do povo que irão realizar o exercício do poder em nome dele. A gente elege representantes para o poder executivo e legislativo nas três esferas do governo. Então, esses, todos que detêm um cargo eletivo, tendo sido escolhidos por nós, são nossos representantes. E é pelo poder que a gente concede a eles que eles exercem o poder. Por isso, dizemos que temos uma democracia representativa. Mas o que eu quero destacar aqui é que nós estamos sendo sub-representadas nitidamente. Ainda persiste o que chamamos de déficit na representação de gêneros. E esse não é um cenário exclusivamente do Brasil. É uma situação do mundo. E isso é uma afronta à representação democrática. É uma desonra ao princípio de igualdade. Estudos indicam que se a gente continuar nesse mesmo ritmo, a gente só vai alcançar a paridade de gênero no parlamento daqui a 60 anos. Daqui a 60 anos. Só em 2080. Mais do que sermos representadas, nós precisamos ser participantes do poder. Essa democracia. E isso é até um estudo da democracia. A democracia participativa. Mais do que apenas escolher alguém para nos representar lá no parlamento, nós precisamos também participar. Ser atuantes dentro e fora do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, das Câmaras Municipais. E como que a gente faz isso? Ajudando mulheres a ser candidatada. Votando nelas, apoiando e participando dos seus mandatos. Desde a base nos municípios, com as vereadoras, com as prefeitas, até as futuras presidentes desse país. É, a gente vai ter que dividir esse vídeo nos próximos. Vamos debater mais a fundo o que a tal democracia representativa e participativa afeta diretamente na mulher. Porque é mesmo que com as recentes legislações, as cotas, o dinheiro reservado exclusivamente para as campanhas femininas, elas não têm ajudado a ter essa paridade dentro do Congresso Nacional, dentro do Parlamento. Como que a gente faz para avançar, para conseguir essa equidade de representação feminina dentro da política? O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse O Estado sou eu. E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Ao súdito só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso, mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos. Como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento, são afirmados vários direitos das pessoas. Direitos que não dependiam de quem estava no governo, e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão. Como o direito à vida, por exemplo. E por isso, são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo. Mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos. Mas também não há cidadania só com direitos. Por isso, dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim, se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa Lei Maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando, então, cidadania é a posse e o exercício de um conjunto de direitos e deveres de natureza civil, política e social. O exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então, até a próxima! Programa Câmara na TV Legenda Adriana Zanotto